Chegaste com três vinténs e o ar de quem não tem muito mais a perder O vinho até que era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite a descer Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora Com o teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar Eu fiquei louco por ti, louro, juro, juro, não podia falhar Dispondo a meu favor da eloquência do amor, ali mesmo a mão de semear Constrei-te a origem do bem, do reverso, aproveite com o que conta no universo É esse passo inseguro e o paraíso no teu olhar Dá-me-o, dá-me-o, deixa o teu povo envolver-me até a música acabar Dá-me-o, não deixas o frio entrar Quando os teus braços fecham nas hadas, há tanto tempo a sonar Eu tinha o espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor Porém, nos meios dos colchões, no meio dos tramolhões A situação era cada vez pior Tu despertaste em mim um ser mais leve Eu sei que essencialmente isso se deve É esse passo inseguro e o paraíso no teu olhar Dá-me-o, 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 deixa o teu povo envolver-me até a música acabar Dá-me-o, dá-me-o, não deixas o frio entrar Vamos que os braços fecharem as águas Há tanto tempo a final Eu tinha o espírito aberto Às vezes andei perto da essência do amor Porém no meio dos colchões No meio dos trambolhões A situação era aquele que as piores Tu despertaste em mim um ser mais léu Eu sei que essencialmente só se deve A esse passo inseguro Paraíso no teu olhar Dá-me um look Dá-me um look Deixa o teu fogo enrolar É a música acabar Dá-me um look Não deixes o frio entrar Faz os teus braços fecharem as águas Há tanto tempo a final Ah, ah 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 A gente já sabe que nem é me A gente já sabe que nem é amor